Está aqui com a plateia tão linda, obrigado meu Deus, por essa oportunidade de estar prefeito e poder anunciar coisas boas para o nosso município. Agradecemos a mesa, nosso amigo, capitão Fabiano, nosso amigo, senhor Luísio, amigo de longa data, senhor Luísio, do chalé pela Vista. Ao Newton César, que é secretário de turismo, nosso amigo Alexandre, também chamado, vulgarmente, de Xandão. Acho que é pela postura, pela envergadura, companheiro de muitas jornadas, de muitas dificuldades, mas sempre atento e seja presente a nos ajudar. Muito obrigado, Xandão. E aí eu estendo esse agradecimento a todos os vereadores que estão aí, de prontidão, para nos ajudar nessa caminhada que a Prefeitura, o gestor público, não caminha sozinho. Precisa do Legislativo para poder dar passos importantes no município, com esse apoio fundamental. Muito obrigado a cada um dos vereadores. Leninha, Zé Boi, Agnaldo Sem Teto, Hélio, da Fisioterapia, e Salvo, nosso parceiro agora firme, né? Muito obrigado, Salvo, por essa companhia que hoje já se faz presente muitas vezes nas nossas caminhadas, no nosso dia a dia também, além de Xandão, além dos outros vereadores. Agradeço a cada um dos secretários que veio aqui a brilhantar esse evento. Em nome dos secretários, eu parabenizo a Ronilzia, que estive hoje reunido com ela numa reunião dos diretores, de todos os diretores escolares. Foi uma reunião muito importante para alavancar ainda mais a educação. E quando se fala em festa, também nós precisamos ter base, e a base de tudo. Numa cidade, num estado, numa nação, é a educação. Não pode ser feito sem saúde. E nós firmemente estamos investindo na saúde, fortemente. dando apoio integral com vários mutilões, em meses subsequentes, com várias atividades, tanto aqui no município, quanto fora do município, em várias outras cidades. A prefeitura é presente, não só nos PSLs, não só no hospital, não só na clínica médica aqui de Munguri, que nós recebamos até elogio de turistas. Muitos turistas elogiando os atendimentos e a prontidão, a presteza dos motoristas de ambulância que foram até a pousada, que foram às residências, para poder pegar o paciente e levar para a clínica, e depois retornar com ele até a pousada, até o hotel, ou então até a residência. É um costume nosso, acolhimento. Nós, Mungurienses, temos, desde sempre, o acolhimento no coração. É festivo, é alegre, feliz, mas também é acolhedor. Então, é essa a mensagem. E nessa mensagem, nesse viés, nós agradecemos o CONTU, a Associação, a Associa e o Sr. Luísio Issa na presidência. Agradecemos a todos vocês que vieram através do convite que nós fizemos para abrilhantar esse evento, que sem comunicação a gente não divulga, não vai além, não vai além das fronteiras da nossa casa. Precisa de divulgação. Muito obrigado a toda a imprensa aqui presente, que não se fez de rogada, veio em massa. Agradeço ao Sr. Itamar, que gentilmente nos cedeu esse espaço maravilhoso que ele conseguiu, com esforços próprios, com investimento tão grande, aqui, a Lagoa Azul, que nós, na nossa gestão, temos sempre divulgado para todo o Brasil, não só a Lagoa Azul, mas todos os pontos jurídicos. Lagoa Azul! Lagoa Azul! Obrigado.